E aí gente, como é que tá vocês? Já tomei meu café que me dá inspiração? Já saiba hoje e vai sair torta daqui! E aí meus seguimores! Eu tomei o meu café e um verso eu vou cantar Essa aqui é minha mulher que nem sabe cozinhar Viver com uma mulher dessa não tem homem que aguenta Por tudo ela se estressa, dita que mulher briguenta Deixa de ser abestado, uma mulher vale ouro O homem que fala dela é porque não dá no couro Não, homem não reconhece, sabe o que ele merece É o quê? Uma peruca de touro Peruca de touro, que sua boba! O que que peruca de touro tem a ver com isso, rapaz? O que que peruca de touro, quem ou menos sabe o que é uma peruca de touro, abestada? Todo mundo sabe! Boba véia! Comenta aí meu povo, você sempre fica zangado Não, rapaz, mas o que que tem a ver? Nós estamos cantando a música, cara! Esse assunto, peruca de touro, peruca de touro Eu nunca devia falar nisso, rapaz!